Fala meus amigos nostálgicos, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para conferir uma nova coletânea da Q-Bite Classics, que é uma produtora brasileira, que vem com dois jogos das antigas, que é o Legends e também o Iron Command. Na realidade eu comprei apenas pelo Iron Command, você consegue achar aí tanto na PSN quanto no Xbox Live, eu tô jogando no Playstation 5, né? Mas ele custa cerca de R$25,00, que não é... Assim, poderia custar menos, poderia vir mais jogos, né? Eu, na realidade, achei que vinha com mais games, porém o Iron Command é um jogo meio raro, que inclusive já teve review e outros vídeos aí, eu tentando zerar ele no canal, um beat-up do Super Nintendo das antigas, lá dos anos 90, e com certeza quem é da velha guarda, assim como eu, vai gostar, né? Enfim, vamos conferir um pouquinho aqui, né? Como eu falei, tô jogando na versão do Playstation 5, mas tem tanto pra Play 4, pra Xbox Series aí, você consegue achar, e ele é de 2023. Existem também outras coletâneas dessa produtora com outros games, né? Mas essa daqui, assim, não vai fugir muito, é apenas o game normal, só que você consegue colocar alguns filtros, algumas coisas. Ó, 1994 Legend, eu confesso pra vocês que eu não joguei esse game, cara, eu tô me sentindo até meio perdido, meio atrasado, mas a galera que jogou, comente aí, o Iron Command eu joguei demais, esse sim, eu encho o saco do meu amigo até hoje, pra ele zerar comigo, que é um jogo muito difícil, né? Então vamos conferir ele aqui primeiramente, né? Poderia sim ter mais jogos, é claro, né? Por esse preço, deveria vir uns 5 games aí. São jogos 16 bits, cara. Não, já tá... Você tá querendo demais? Não, eu não tô querendo demais. Ó, já entrou aqui, na verdade ele não vem com esse filtro de início, tá? Você aperta o L2 e o R2, daí você pode vir aqui em opções e escolher. Deixa eu resetar aqui, pra vocês verem como que ele vem por padrão. Resetou. Ó lá, ele vem nessa telinha aqui, 4x3, que era o formato da época, né? Daí, basicamente não tem nada de diferente, porém, tem o acréscimo das conquistas e troféus, que você pode platinar. Isso mesmo. E isso é uma coisa bem bacana. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas opções, então, os filtros que tem. Tem esse daqui, Sharp, CRT. Vamos deixar então no monitor do CRT, que é como se fosse o estubão. Fit, Straight, vamos deixar Fit pra ver. Volume, remapear botões, depois a gente mexe no resto. Ah lá, tá simulando uma TV CRT, assim como o emulador já faz, né? Eu não sei, pra quem é mais old assim, talvez curta. Esse game é difícil, e o problema é que fica dando umas bugadas, vocês viram? Ó, você escolhe esses dois caras aqui, o Jack Chan, lutador de artes marciais, e o guerreiro aqui, o cara com uma 12. Bom, eu não vou abordar tanto assim, porque eu já gravei vídeo sobre ele, como eu falei, né? Vocês viram que tá meio bugado, mas é por causa do filtro. Ó, a gente sai descendo ali no descorregador. Ah, mas um problema chato, que ele bate no X. Olha que bizarrice, cara, quem que bate no X? Bate no X e pula no quadrado, ó, seria o contrário, então a gente tem que remapear esses botões, né? Bom, cada um tem o seu gosto, mas, porra, no Super Nintendo batia no Y e pulava no B aqui, que palhaçada que é essa? Deixa eu ver qual que pega. Vamos ver se... Ah, e o Bolinha pega a arma. Ah lá, ganhou um troféu. Não tá aparecendo aí pra vocês, porque eu tô gravando direto da placa de captura do Play 5, ele não mostra, né? Mas calma aí, ó, vamos achar uma experiência um pouco melhor nas opções, vou tirar do CRT, vamos deixar nesse daqui só pra ver. E eu acho que a opção melhor, rapaziada, seria... Vamos ver o Stretch, que vai ficar mais esticado, né? Ah, não. Muito feio, né? É. Pelo menos pega a tela inteira, eu tô jogando numa TV de 50 polegadas aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver... É, o Fit é o melhor. O Fit não fica tão esticado, né? Quer dizer, vamos ser sinceros, rapaziada, aqui no emulador tem filtros melhores. E no emulador é gratuito, né? Olha lá, ó! Bom, eu tô aqui, esse filtro é ruim, esse filtro é muito ruim, cara, que que é isso, moleque? Para, 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 smote, vamos deixar smote no Fit, só que agora a gente vai ter que remapear os controles ali, que era aqui. Remapear botões, aí o ataque tem que ser no quadrado, o animal, não no X, que palhaçada que é essa? Catar o item pode ser no bolinha, mas eu prefiro no triângulo, né? Estou fazendo aqui as configurações do próprio emulador, pular no X, tá certo, granada no ar pode ser o bolinha, é, aí agora sim configurei certinho, posso até trazer novos vídeos sobre isso aí no canal, vamos dar uma olhada, o que mais que tem aqui nesse menuzinho, rapaziada? Dá para você salvar, save state, assim como já tinha, né? No Super Nintendo, você pode trocar de jogo, é, não tem nada muito especial, dá para você resetar, aí ó, esse é o ideal, e esse é o ideal dos controles também, na minha opinião, olha aí, melhorou muito, né? Só que fica com as bordas pretas, mas não dá para fazer milagre, o jogo foi feito em 4x3, bom, uma coisa que eu percebi também, quando a gente aperta start, porque no jogo original, quando você apertava o start, ele meio que reiniciava, aqui não, pelo menos isso foi corrigido, e ele ia lá para o início, vamos supor, você estava lá na última fase, daí você apertava sem querer start, achando que ia pausar a pé no banheiro, tomar uma água, daí o que que acontecia? O jogo voltava lá e você se ferrava, agora não, você tinha que apertar select, né, no jogo original, aqui ó, aqui não acontece isso, ó, estou apertando start aqui, não acontece nada, por padrão, pelo menos, uma coisinha mínima, eles tinham que consertar, né? Bom, esse daqui é o Iron Command, não tem nem muito o que dizer, vamos então sair aqui do jogo, e ir para o próximo, você pode salvar também, né? Vamos vir aqui no Legend, que esse eu também não joguei, rapaziada, eu não sei se ele é de Super Nintendo, eu não sei se ele é de Mega Drive, não sei se ele é de Arcade, quem tiver mais conhecimento, comente aí, eu devo ter jogado com certeza, mas eu devo ter esquecido, porque eu joguei tanta coisa na infância, velho, nossa, mas lembra aquele jogo do Rei Artroll, ele veio no Easy por padrão? É, que os jogos antigos eram bem mais difíceis, né? Então vamos começar aqui, dá para jogar de dois também, ah, inclusive eu tenho dois controles, olha só, então dá para eu jogar com a galerinha aí, se você tiver também, é uma boa. Hoje em dia o multiplayer local está praticamente morto, né? Só fala no multiplayer online. Bom, será que é da mesma empresa? Eu acho que é da mesma empresa do Arcade Zone, né? Ah, lembra o Key Nights of the Round, do Super Nintendo e do Arcade? Bem parecido, mas eu acho que ele é um pouquinho inferior ainda, hein? Movimentação um pouco mais lenta. É, aqui novamente, pessoal, ele está batendo no X e pulando no quadrado, coisinha chata, o especial ele usa no bolinha. Especial pode até deixar no bolinha, né? Mas, pô, você vai bater no X? Pelo menos eu no emulador sempre configurei para bater no quadrado, né? É, gráfico bem bonitinho aí. Mas, como eu disse também, é para o pessoal mais antigo, né? Quem é mais novo aí, não vai querer desembolsar 25 conto nisso, né? Que você pode achar no emulador aí e tal, é mais para quem tem um sentimento, né? Para dar uma força para a produtora também, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas é isso, comente aí se vale a pena. Eu tenho que ser bem sincero com vocês, rapaziada, que o preço não está barato, não está caro, mas para vir dois jogos, você pagar 25 reais, meio embaçado, né? Poderia sim, vir com alguma coisinha a mais, eu achei que vinha com pelo menos uns 5, 10 jogos, era o mínimo que a gente esperava, né? Mas, tá bom, né? O Iron Command talvez valha, né? Porque é um jogão bem da hora aí. Bom, mas é isso, aquele abraço e comente o que você acha, não esquece de se inscrever, e também acompanhar os próximos vídeos, beleza? Valeu, e fui! O que é isso? E aí